A menstruação e seus tabus é o tema que eu escolhi para esse vídeo do Saúde da Mulher com a doutora Laura Lúcia, porque nós precisamos falar sobre isso. Oi, 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 gente querida do meu canal! Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Se inscreve, ativa o sininho, vem me fazer companhia toda quinta-feira que tem vídeo novo tentando descomplicar os assuntos sobre a saúde da mulher. E eu estou sempre esperando vocês com mais conteúdo nos meus dois Instagrams. Precisamos muito falar sobre os tabus que ainda envolvem o assunto menstruação. O intuito deste vídeo é que a menstruação seja vista com mais naturalidade como algo que realmente ela é, um evento fisiológico do nosso organismo. Um aviso do nosso útero que não estamos grávidas. E para a gente quebrar esses tabus que ainda existem, a gente precisa de informação. E informação que há muitas e muitas gerações atrás não se tinha. Mas hoje temos essas informações, então por isso, esses tabus não precisam mais fazer parte do nosso dia a dia. Principalmente das nossas meninas, das nossas crianças, que um dia serão mulheres. E se a gente as educá-las de acordo com as informações atuais, nós podemos libertá-las desses tabus tão opressores. E como sempre eu preparei um roteiro para vocês, olha só, para tentar não esquecer de nada. E primeiro precisamos falar o que é tabu. O que é tabu? Olha só, tabu é uma proibição cultural ou religiosa quanto a determinado comportamento, gesto ou linguagem. É uma proibição ao toque, é algo considerado impuro. Porém, quando vamos investigar o porquê, não encontramos nenhuma justificativa. É algo imposto pelo costume social ou então como uma medida de proteção. É algo ilegal, é algo proibido. Podemos nunca saber como os tabus com relação à menstruação foram estabelecidos. Há várias teorias, porém, cada uma depende do tempo em que foi criada, o ano em que foi criada, o local e a cultura também onde foi criada. Esse assunto é bastante interessante. Se vocês se interessarem, pesquisem mais sobre o porquê dos tabusas e as teorias que existem sobre os tabus menstruais. Vamos falar aqui sobre os principais. Eu separei alguns tabus, os mais comuns. Vamos começar então. Separei aqui. O primeiro tabu. Quando não chamamos a menstruação pelo nome. Só falar a palavra menstruação já gera um certo desconforto ou vergonha. Não é legal falar esse nome. Então, geralmente se usam termos do tipo Naqueles dias, está de chico, ela está de visita, ela está de boi, ela está incomodada e também mar vermelho. Se vocês lembrarem de mais termos que se usa pra dizer ela está menstruada, podem escrever aqui pra mim nos comentários. Então, o primeiro tabu é não chamar a menstruação de menstruação porque eu não posso falar isso perto das outras pessoas. Então, eu tenho que usar um código, né? Porque isso é considerado feio, nojento, vergonhoso. Primeiro tabu. Mais um. O tabu da menotoxina. É um mito criado na Grécia Antiga em que afirmava que as mulheres emitiam uma substância tóxica. Na verdade, um verdadeiro veneno quando estavam menstruadas. Com isso, elas não podiam fazer geleias, fazer pães, fazer bolos porque dava tudo errado. Elas não podiam cuidar das plantas porque as plantas murchavam quando estavam menstruadas. Elas não podiam lavar o cabelo ou até mesmo cortar o cabelo com uma mulher que estivesse menstruada porque senão o cabelo não ia ficar bonito. E tantos outros sinais de que a menstruação é algo tóxico, de que vai atrapalhar a comida, de que vai atrapalhar o ambiente onde tem uma mulher menstruada. Que quando ela tá menstruada, ela é mais incapaz de fazer determinadas coisas porque vai envenenar as outras pessoas com uma toxina. Mais um tabu. Terceiro tabu. A mulher está impura e intocável no período menstrual. Acreditava-se na impureza do sangue e em algumas culturas a mulher tinha que ficar isolada da família e os seus paninhos menstruais, que eram os absorventes de tecido que elas usavam, tinha que ser lavados e secados, escondidos do resto da família. Ninguém podia ver aquilo porque aquilo era considerado impuro. Elas também, em algumas religiões, em algumas culturas, não podiam rezar nesse período porque elas estavam impuras. Mais um tabu. O quarto tabu, gente. A mulher está suja no período menstrual. A origem, ela está de chico, pelo que eu pesquisei, vem de Portugal, que chico significa porco. Tanto que a gente tem a palavra chiqueiro. Então, isso dá a conotação de que a menstruação é algo sujo. Mais um tabu. E eu aproveito e mando um beijo com todo o meu carinho para o Portugal, que está sempre comentando, me mandando beijinhos aí. Obrigada, gente. Comentem aqui sobre o Chico, se é verdade essa história. Quinto tabu, a menstruação causa vergonha e constrangimento. Gente, a gente não poder falar que estar menstruada é porque temos vergonha, estamos constrangidas. Isso atrapalha não só emocionalmente, como fisicamente. Nós temos que falar que estamos sentindo, o que está havendo naquele período, se estamos indispostas, se temos dores, TPM, emocionalmente, e ficar guardando, a mulher ter que carregar isso quieta. Isso pode ser um simples efeito do período menstrual mesmo, que a gente já sabe que podem ocorrer esses efeitos, mas também pode ser um caso mais grave que merece tratamento. Não falar da sua TPM, não falar das suas dores, pode estar escondendo uma doença. Menstruar não é causa para se ter vergonha e nem nunca se sentir constrangida. Olha só um exemplo. As mulheres quando vão comprar absorvente, ou na farmácia, ou no supermercado. Você se sente à vontade? Muitas não. Muitas escondem, compram escondido. Falar de absorvente, falar de menstruação, é motivo de vergonha ainda para muitas mulheres. Mais um tabu. Sexto tabu. A menstruação deixa a mulher vulnerável. Olha só o mito de que a mulher não pode pisar num cemitério menstruada, porque senão as almas que estão ali vagando vão possuir o corpo dessa mulher. Já falei, não pode lavar o cabelo, porque senão fica doente. Não pode comer determinados alimentos menstruada, porque senão vai causar algum tipo de doença. Não pode andar descalça menstruada, porque senão fica doente. A menstruação não causa nenhum tipo de vulnerabilidade para a mulher. A menos, claro, que ela esteja com problemas menstruais. Uma hemorragia, menstruando tanto, causando anemia, aí fica mais fraca, mais fácil de ficar doente. Mas não é esse o caso. Estamos falando de menstruar saudavelmente como um efeito fisiológico no nosso corpo, que é isso que a menstruação é. Sétimo tabu, não se pode fazer sexo menstruada, porque isso é impuro e vai trazer impureza também para o homem, algum tipo de toxicidade para o homem. Não há nenhum problema em ter relações sexuais menstruada, porém há um período que se deve tomar alguns cuidados. E esse assunto eu já abordei nesse vídeo aqui, sobre ter relações sexuais menstruadas. Clica aqui, vai abrir outra janelinha para vocês saberem quais os cuidados que devem ser tomados. Eu sei que existe uma citação na Bíblia, dizendo sobre a impureza da menstruação, que deve reservar esse período, tá? Mas isso foi dito naquela época, no Antigo Testamento, onde não se tinham essas informações. Além disso, Jesus ainda não tinha vindo à terra para nos salvar. Então, eu respeito quem é que se abstém, os casais que se abstém nesse período, que acham que é um período de impurezas. Ok, tudo bem. E todos nós também devemos respeitar as mulheres que se sentem mais atraídas sexualmente nesse período, os casais que gostam de praticar sexo nesse período. Como ginecologista há tantos anos, e eu moro numa cidade de tríplice fronteira, com 62 etnias na minha região. Então, eu atendo pessoas, mulheres, né? De todas as idades, de todas as religiões, de todos os credos, hábitos, culturas. Então, eu aprendi a respeitar os desejos de cada pessoa. Eu faço da minha vida o que eu acho certo, e respeito as outras pessoas que façam o que elas acham certo. Ok? Então, é esse o intuito desse vídeo. Fazer com que a menstruação seja vista com mais naturalidade. Ela é apenas um evento fisiológico. A menstruação não é suja, não é algo que devemos sentir nojo, não é algo que devemos sentir vergonha. A menstruação não é tóxica, não é impura. Ok? A menstruação é um fator fisiológico do nosso corpo. E hoje tem making of e erro de gravação. Aos pouquinhos eu vou me soltando, vou mostrando pra vocês como que eu me preparo pra gravar, viu? Obrigada por todo o carinho e respeito que vocês têm por mim e pelo meu trabalho. Meu Deus, muito obrigada. Tá tudo aqui, gente, guardado aqui. Por isso, sobe o coração dessa tela. Espero vocês nos meus Instagrams. Fiquem agora com os erros de gravação e o making of. Beijo! Ela... as plantas murchavam. Ela não podia cortar o cabelo. Ela não podia... nada. Errei e esqueci o resto. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra. E moro em Foz do Açú, no Paraná. Se inscreve, ativa o sininho, porque eu esqueci o texto, falei errado. Vamos de novo. Com algo que ela realmente é. Algo, um evento, errei, fisiológico, errei, errei. Vamos de novo. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.